Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Isaías 64, 8 A maioria das crianças se diverte muito brincando com o barro. Com o barro nas mãos é possível soltar a criatividade, moldando formas e inventando brincadeiras. Muitos ao recordarem a sua infância lembrarão de momentos assim. A partir do barro é possível criar vários objetos e coisas. E algumas pessoas conseguem fazer verdadeiras obras de arte. No texto bíblico de Isaías nós lemos o seguinte. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Esse texto deixa claro que Deus é o Criador de todas as coisas. O texto também aponta para dois momentos da história. O primeiro é a criação do mundo. No relato da criação, vemos que Deus criou os seres humanos do barro e lhes soprou o fôlego da vida. Nós fomos criados perfeitos e santos, mas o ser humano pecou, afastou-se de Deus. E aquela obra perfeita estava a caminho da morte. O barro quis se tornar o oleiro e caiu. Quebrou-se. Com a queda, o que era bom e perfeito estava destinado à destruição. Mas o Deus Criador, nosso Pai amoroso, decidiu que aquilo não seria o fim. Por misericórdia, ele resolveu perdoar e reconstruir a sua obra. Então veio o segundo momento, a restauração. Para que os seres humanos pudessem receber o perdão, Deus enviou Jesus Cristo e com a sua morte na cruz, pagou a dívida pelos pecados da humanidade. Daquele barro que, por causa do pecado, estava destruído, Jesus faz algo novo. Com a sua obra, Jesus mostrou o seu amor por nós, perdoou todos os nossos pecados e nos oferece hoje a vida eterna. Sem Jesus, continuamos sendo somente barro. Mas com ele, somos uma obra de arte, restaurada, amada e perdoada. Perdoada Oremos Ó Senhor Deus, agradecemos-te porque restauras a nossa vida, dando-nos perdão e salvação. Obrigado porque, em Jesus, moldas em nós um novo coração perdoado e consagrado a ti. Em nome de Jesus. Amém.